Os vidros de sua casa e de sua empresa muito mais limpos. Com oito anos de experiência no mercado, a AC Limpeza e Conservação de Vidros cuida de tudo para você. Piso encrostado de sujeira? Nunca mais! Todos sujos e letreiros empoeirados? Deixe o serviço pesado com a gente e tenha ainda aquele lustre para o piso de porcelanato da sua empresa brilhar. Tudo muito prático, rápido e com economia de água. Venha conhecer o nosso trabalho, Avenida Júlia Kubitschek, em 6, sala 4, próxima rodoviária de Cabo Frio. Telefones 997353808 ou 998835006. Aqui, o nosso negócio é limpeza.